Capítulo 11 E foram encontrar um jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhes disseram, Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo, Osana, bendito que venha em nome do Senhor! Bendito o reino de nosso pai Davi, que venha em nome do Senhor! Osana nas alturas! E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, Nunca mais como alguém fruto de ti! E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambiadores, e as cadeiras dos que o vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso do templo. Eu os ensinava, dizendo, Não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós, atendes feito corvil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus. Porque, em verdade, vos digo, que qualquer que disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar, E não duvidar em seu coração, Mas crer que se fará aquilo que diz, Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, Orando, Crede e receber, E tê-las-eis. E quando estiverdes orando, Perdoai-se e tendes alguma coisa contra alguém, Para que vosso Pai, que está nos céus, Vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, Também vosso Pai, que está nos céus, Não vos perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém. E andando ele pelo templo, Os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos Se aproximaram dele. E lhe disseram, Com que autoridades fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes, Também eu vos perguntarei uma coisa. E respondei-me, E então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me, E eles arrasoavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, Ele nos dirá, Então por que não o crestes? Se porém dissermos, Dos homens, Tememos o povo, Porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus, Não sabemos. E Jesus lhe replicou, Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Amém.